Música Muito prazer Qual que é o seu nome? Marcelo Checo Marcelo? Tanto o microfone Marcelo Checo Muito prazer, viu? Tá gostando do show? Primeira vez no show? Gostando Engraçado É bom, né? É que foi muito bom Eu ganhei esse aqui, é bom, né, cara? Mas Pois eu te conto, mas é perigoso usar De papinho, falando logo Não, porque o pessoal quer ver o show, então, né, não pode atrapalhar Mas é gostoso, né, cara? Então, primeira vez no show, tá gostando? Você veio com o que aqui? É por meio um, né? Puta merda, sério? Com ela e com o Ricardo e a Luiz Atu. Puta merda. É bom, né? Eu tô com a cara. Bem-vindo, hein? Sim. Deixa eu continuar aqui. Graças a Deus. Como que é o seu nome? Seu nome? Seu nome você sabe? Seu nome? Não. Já tinha vindo no show? Não. Entrou a primeira vez? Não. Tá. Mas tá gostando do show? Não. Não. Não sabe se é a primeira vez, não tá gostando. Então é o seguinte. Se você não tá gostando, você quer voltar pro seu lugar? Não. Não. Não quero. Seu nome mesmo? Seu nome mesmo? Não. Já tá bem-vindo. Tudo bem? Sim. Qual foi o seu nome? Sim. Sim. Seu nome é sim. Pera aí. Deixa eu falar uma coisa rapidinho. Sim. É a primeira vez que vem no show? Sim. Sim. Então tá bom. Não tá gostando? Sim. Você acha que ela tá gostando? Sim. Sim. Porque ela falou que não tá gostando. Você acha que ela tem que voltar pro lugar dela? Sim. 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 Então você quer voltar, né? Não. Não. Mas ele falou que você tem que voltar. Você quer voltar? Não. Não, mas o show tá legal? O show tá bom, não tá? O pessoal tá dando risada, né? Não. Não. Tá uma porcaria, né? E ele? Você acha que ele tem que voltar pro lugar dele? Porque ele falou que você tem que ir pro lugar. Você acha que ele tem que voltar pro lugar dele? Não. Mas ele tem que voltar? Sim. E ele tá gostando do show? Não. Tá gostando? Sim. Tá gostando. Muito. Quer voltar pro seu lugar? Sim. Sim. Ele não tá gostando? Sim. Mas ele tá voltando pro lugar. Não pode voltar pro lugar dele, então? Não. Não, não pode, não. Tá porfunda. É... Já tinha visto vindo antes no show? Sim. Sim, tá. É muito estranho. Mas não é a primeira vez? Você falou que era a primeira vez no show? Sim. Sim. Deixa eu te perguntar. É Tatiane, né? Sim. Tatiane, fala pra mim quantos dedos você tem em cada mão. Em cada? Cinco. Então cinco mais cinco? Dez. Um? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, onze. Doze. Você tá colocando dez? Dez? Cinco. Tem um? Sim. Essa mão tem quantos dedos? Cinco. E essa? Cinco. Cinco mais cinco? Dez. Dez. O que que tá faltando, então? Tá certo? Não. Não? Não tem onze dedos. Tá faltando um, tá? Tá faltando alguma coisa? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Entendeu? Agora tá certo. Entendeu? Por exemplo, a branca de neve. Sabe a branca de neve dos anõezinhos? Quantos anõezinhos tinha a branca de neve? Não sei. Eu sabe? Quantos anõezinhos tinha a branca de neve? Não sei. Não? Não sabe? Depois dos seis vem o quê? Não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Então a branca de neve e os? Oito anões. Oito anões. Não é assim, tá vendo? Não é assim, tá vendo? Não é isso? O que é o James Bond? Fala, o pessoal até aplaudiu, entendeu? O James Bond é o 00... Verde. Verde. Não é? Não é, não. Tá certo? Não? Qual que é então? 00... Hã? Tá na puta da linha. Tá, tá. Fala pra ela. Fala pra ela. Verde. Verde. A semana faz aqui quantos dias? Enscreva! Inscreva! Seis? O que? Naturocom! Imagenci! Na sexta-feira, », »,.." O que é isso? O que é isso? Oi? Tudo bem? Você começou a dançar aqui É Não lembra Não lembra? Olha ali em cima Show de hipnose, de dança É, atrapalhou muito Não, tá desculpado Mas não pode atrapalhar, senta aí Senta aí Não pode atrapalhar, né? Às vezes a gente tá fazendo esse show Esse show faz um tempo Mas às vezes começa a tocar algumas músicas Só que as pessoas começam a dançar Só que não pode, né? É proibido Não pode dançar Porque o show de hipnose é diferente A pessoa que dança Aplausos 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 Mano De novo Segunda vez Você falou que ele é pra dançar O que é? Eu também não Eu sou de hipnose Você vem com quem ali Tá com o pessoal ali Mas ele tá muito longe É melhor voltar lá Não, ele tá muito longe Eu vou te colocar de castigo Ele não pode Senta aqui Vem, ó Você tem que voltar? Sim Claro, tem que voltar, né? Sim Tem que voltar Vem, peça aqui Deixa eu perguntar mesmo Eu esqueci Qual que é o nome do senhor mesmo? Senta aí Pera aí Edu Edu Eu não entendi Quer ver se a máscara Que atrapalha Qual que é o nome do senhor mesmo? Não sei, o senhor tem que ir O senhor veio com quem mesmo? Com quem o senhor veio mesmo? Com quem? Com mãe, tem Com mãe Mano, tu entende? Com mãe, mãe Mamãe? Mamãe? Não Não tem mamãe não Qual que é a sua idade? Com dois anos Dois anos Dois anos Mas não foi falado Que era pra... É, um por dia, né? Um por dia subir Quem deixou você subir? Não Não sei Eu não sei Eu não sei Eu tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Tô sozinho Meu Deus O que aconteceu? Deveu Deveu Deveu? Sim Doeu? Doeu muito? Sim Sim Senta aqui Bastante, né? Sim 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 Mas vamos falar assim, né? Senta aqui, ó Senta aqui Pode ser o nome mesmo? Sim Senta aqui O que vai acontecer aí? Mamãe! Mamãe! Entendeu? Mamãe, tá aí? Não vai lá, não vai... Tá aqui... Mas... É que você pergunçou, mas tranquilo. Pode ficar com a gente aqui, tá? Olha... Ó, a criança não pode me riscar, ó. Foi ele que me riscou? Sim. Sim. Mano, é complicado, não pode. Aplausos Obrigado, pessoal! Que risco! Ah, meu Deus. Mano... E o terceiro... Que risco, mas... Que risco! Não era pra você estar aqui, você estava ali ó, te caciga Mas eu não sei o que aconteceu É culpa de quem? O cara lá em cima, lá que está soltando a música Fala pra ele lá em cima Não, solta a música Senta aí Na luz tudo bem, mas em três vezes Joga o pó, joga o pó Um pó chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente Olha só que gostoso 5, 4, 3, 2, 1 Três vezes, cara Porra, atrapalhou Tá gostado? Com quem que você veio? Paulo, pó Vamos lá Tudo bem? Não, você está cheirando muito ruim Não, mas tudo bem Vai passar Vai passar, vai Meu amigo é tão legal, ele me trouxe Ricardo, ele foi super legal Mas eu estou sentindo o cheiro Muito ruim Mas a fala Tá muito ruim A gente tem duas opções aqui Você quer ficar conversando comigo Ou você quer dormir agora? Eu prefiro dormir Prefere Muitas horas Muitas horas Por favor Mas eu não consigo fazer isso com você Abre a mão Eu vou jogar o pó Esse pó é um pó hipnótico Na sua mão Sua mão está cheia de pó Se você quiser dormir É só jogar o pó no rosto Senão a gente fica conversando a noite inteira Se você jogar no rosto Você dorme É só isso Então é só jogar no rosto Ah, 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 é só jogar no rosto Você dorme